Fala galera do meu canal do YouTube, se inscrevam no meu canal, Instagram, Facebook, Gustavo Mendes Acordeão e siga também Falcão e Vardel. Vamos lá Eduardo, vamos tocar esse condão, vai lá! Ela sentiu saudade, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu o perdão Eu a perdoei, ela veio lá chorar Quando a gente era linda, eu perdoa Ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De quem que ela chorou, de quem que ela chorou Ela chorou de amor E por telefone ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou E por telefone ela chorou E por telefone ela chorou Ela diz que vem, eu vou esperar Pelo telefone, não dá pra chamar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor